Sente o clima, papai! Não adianta, mané! Fala, família! Vai começar mais um Sextou! Boa noite pra todo mundo que sempre cola aqui! Me segue no Instagram, arroba J. Douglas Antunes! E hoje tem o parceiro DJ Brenda, hein? DJ Convidado da Semana! Vambora! Vamos começar, hein! E aí? Sextou? Sextou! Vão fazer barcos com a terra em eles! As profundezas chamam! Amão, 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 amão Vem levar eles contorcendo-se Isto é uma ferramenta de esfolamento Todos os canões! Desta vez eu acerto! Mãe, 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 Mãe Bocha, 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 bocha Eu vou rocha Bota o postão no chão de pedido Caco, caco, caco Bota o postão no chão de pedido Caco, caco, caco E aí, cês dois? 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 E aí, cê? E aí, cês dois? 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 Com o DJ Douglas Antunes Todo mundo tá ligado que essa é muito braba Aquelas coisinhas mais pra frente Fé, 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 mequizada Só as VIP embrasada Doidona de cachaça O pau tá quebrando firme Na sequência, na sequência, na sequência O sal, dando uma embolada Safada, esfrega Vem com o bumbum e não para Se acaba O sal, dando uma embolada Safada, esfrega Vem com o bumbum e não para Se acaba O sal, meu amigo Quer te ver sentando A tropa toda Quer te encostar no popozão No chão, no chão No chão cheio de tesão No chão, no chão Porque os cria tá mandando tu arrastar A tropa toda A tropa toda quer te vem sentar e sarrar Porque os cria tá mandando tu arrastar A tropa toda quer te vem sentar e sarrar No sal, no sal, no sal cheio de tesão Todo mundo tá ligado que essa é muito brau No sal, no sal, no sal. No sal, no sal, no sal, no sal. No sal, no sal, no sal. No sal, no sal. No sal, 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 no sal, no sal, no sal. No sal, no sal, no sal, no sal. No sal, no sal, no sal, no sal, no sal. No sal, no sal, no sal, no sal, no sal. No sal, no sal, no sal, no sal. No sal, no sal, no sal, no sal, no sal, no sal. No sal, no sal, no sal, no sal, no sal. No sal, no sal, no sal, no sal, no sal, no sal. No sal, no sal, no sal, no sal, no sal. No sal, no sal, no sal, no sal, no sal. No sal, no sal, no sal, no sal, no sal, no sal. Vou entrar na selva pra abelha me picar Vou entrar na selva que o urso vai me pegar O urso vai te pegar, a abelha vai te picar Não adianta correr, não tem como escapar O urso vai te pegar, a abelha vai te picar Não adianta correr, não tem como escapar E aí, acertou? Certo! Vem pra cá, vem pra cá 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 Tu quer? Tu quer? 1, 2, 3 Ousadia, né? Ousadia, né? Tu quer? Tu quer? O DJ tá maluco O DJ tá maluco Não se contenta com o urma Pegando todo mundo O DJ tá maluco O DJ tá maluco Não se contenta com o urma Tá pegando todo mundo Vem pra cá, vem pra cá Bebequinha, Bebequinha A hora vai chegar Bebequinha, Bebequinha Maneirinha manda buscar E aí, cestou? Cestou! O DJ tá maluco O DJ tá maluco E aí, cestou? O DJ tá maluco O DJ tá maluco Só consigo pensar em você quando tu der te rebolando Jogando e me olhando, papando Às vezes da saudade de você, eu fico louco aqui pensando Só imaginando que tu é um homem Muretano, você é tão mal 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 E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta, tu volta menina Agora você vai sentar Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e o rixama de malandra, ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e o rixama de malandra, ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e o rixama de malandra, ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela vai se apaixonar Agora vai se apaixonar, vai se apaixonar, vai se apaixonar Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma Não adianta, tu volta, menina Agora você vai sentar Eu vou cair na noite E vou mais adiante Com o Guiru, vou pra gozer Um bar de funk A morenada deu pra ter cabeça Fico a vontade de cuidar Viva a noite inteira Eu vou cair na noite E vou mais adiante Com o Guiru, vou pra gozer Um bar de funk A morenada deu pra ter cabeça Fico a vontade de cuidar Viva a noite inteira Eu vou mais novinha pra rua da água Eu vou mais novinha pra rua d'água Vem pra rua d'água Eu tô crianças Eu vou mais novinha pra rua d'água Vem pra rua d'água Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 b E aí, cestou? Bebe, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Bebe, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tá esperado, cama retona faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho, faz o Vuk Tu joga pra trás, tu costa, tu costa, tu costa, tu costa, tu costa Ela fica louca daquele jeito que a puta merece Ela toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve Vai joga, 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 joga Ai, caralho Caiu no meu papim Caiu, 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 o bagulho, fui Pra ver, mas bota, bota, fui Tu não, bota, solta Ai, caralho Caiu, 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 o bagulho, fui Caiu, 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 caiu Eu tô na teta, na feta 5 minutos, mano a mano 7 a 7 em cima de tudo embaixo de mim Vem me dar um vapo-vapo, filha pra lugar do seu barraco Vem fazer bolete se nunca bem me pôr Papo, vapo, 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 vapo Pega minha, pega minha, pega minha, pega minha, pega minha, pega minha, pega minha Pega minha picareta, bota, 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 bota th Pega minha, pega minha, picareta, bota, bota th Da rompere O outro vale, filho, tá querendo linguiça Quem quinta, três pernas, crianças que tão na pista Hoje tu sai no campo, cabelo vazio santo Quem quinta, três pernas, os crianças bolados Dá pra falar pra elas, tá no piquitão Elas pedem os meus loquitão Tá na pista cortando de giro, meu nó te pega bolado Sai da frente, vai pro canto, é a tropa do 2-4-4 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4 Dá pra falar pra elas, tá no piquitão, meu nó te pega bolado Sai da frente, vai pro canto, é a tropa do 2-4-4 Vai, vai, te matar, vai, te matar Fiquezinho do Natal, ritmos, ritmos, ritmos indiferente Ela é a marinha, 2-4-4, 2-4-4, só quer o menor que dá grau 2-4-4, que passa cortando de giro e ainda te tacar 2-4-4, que passa cortando de giro e ainda te tacar 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4, 2-4-4-4 Cá fofo na Brasília, onde ela sempre fica Malandra aventureira, que só quer uma ousadia Gosta que pega bolado, preferência que seja de... Vão a salvar por vácuo, geminho alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de... Vão a salvar por vácuo, geminho alto pro seu soldado Toma só va co va, game alto com o seu soldado GAME 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 com a safada GAME 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 com a safada GAME alto com o seu soldado 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 Com certeza que tem que respirar Eu já vou lá, vo te avisando Meu bloquito sentado, não chama o paradido Meu bloquito sentado, não chama o broquinho de dono Vê por que tu sentado não chama o titio de dono Vê por que tu sentado não chama o BC de dono Vê por que tu sentado não chama o de bala de dono Aqui nós é trouxa e trouxa, fruto sem vergonha Aqui nós, mas nós temos sex, sex Previsão da Brasília que hoje chove Amantes da autista, vai, sai, sai Aqui na favela, aqui na fila Segundo a Brasília que hoje chove Amantes da autista, vai, sai, 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 sai Ela faz a posição Posição, posição, posição Você me encontrou agora, eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito não pode delirar Hoje tô parando pra relatar uma história de uma coisa E da minha que também é minha vizinha Batida que é preta, todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e essa é a cap Jamais chama ela de uma porquê Não tem nada Maria tem justiça e tudo dia sempre equilíbrio Desse foda por sede, tchau, Deus ou não? Se que não passa, desce foda por sede, não só tem foda Vai, vai, mano, tô Vai, vai, mano, tô Eu vou dançando a noite inteira e o mano tá olhando toda hora Eu vou dançando a noite inteira e o mano tá olhando toda hora Vai, mano, tô, me pega a noite inteira Vou tomar, toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Eu vou dançando a noite inteira e o mano tá olhando toda hora Eu vou dançando a noite inteira e o mano tá olhando toda hora Pega, pega, pega Pode se preparar que vai começar o duelo Esse amourinho é o Namございます Comece a descer devagarinho Fala do jeito que o reino a mandar, hein? Até embaixo, até embaixo Quem subir primeiro A mãe te rouba até o macho Até embaixo Quem subir primeiro A mãe te rouba até o macho E aí no viagem, começa a descer devagarinho Até embaixo Até embaixo Quem subir primeiro A mãe te rouba até o macho Até embaixo Quem subir primeiro A mãe te rouba até o macho Vai começar o duelo A novinha é presente no baile Se prepara também, então Quem subir é fraca Quem subir é fraca A mulher que o sustenta Vai levar o macho pra casa Quem subir é fraca Quem subir é fraca A mulher que o sustenta Vai levar o macho pra casa Até embaixo Até embaixo Quem subir primeiro A mãe te rouba até o macho Até embaixo Quem subir primeiro A mãe te rouba até o macho Até embaixo Até embaixo Lá na alta é um perigo Lá na alta é um perigo Hoje eu vou acabar contigo Duca, duca, pernizado e toque é só free com isso Menina, menina se envolve Vai ser, 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 tá no post Lá na alta é um perigo Menina, menina se envolve Hoje eu vou acabar contigo Vai ser, 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 tá no post Quando aquela se amarra, caramba, tá, baby, pode Vai ser, 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 vai With the one that I have in my arms tonight You are the one that can make me feel so alive And now that you know what you do for me Come feel my love Cheguei, 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 cheguei Ai, ai, cara de fogo Cheguei, cheguei Ai, cara, ai, cara de fogo Cheguei O bode chegou O bode chegou O bode chegou Embraz, embraz, embrazado, pra caraca doido Pra fazê, 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 fazê amor Os cachorrão chegou Os cachorrão chegou Embrazado, pra caraca doido Pra fazê amor Vai, vai, vai Tudo no C, tudo no C Levanta a mão e bate palma Tudo no C, tudo no C Bate palma, bate palma Foda-se que é cachorral, vai, é cachorral, vai, é cachorral Olha como é que nós tá, junto na praça ela sente arrepio Elas tão dizendo que o ponte tá no sul, tudo no sul, tudo no sul No fim da praça tá na pista e tá querendo o caô Avisa pras colega, os cachorrão chegou, vai, 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 vai Os cachorrão chegou Ô mec, mec, tranquilinho, sem ser muito esplanado Ô mec, mec, tranquilinho, sem ser muito esplanado La, la, gostar do TH porque ele pega bolado La, la, gostar do TH porque ele pega bolado Dá benção pra papai porque o papai é bravo Dá da benção pra papai porque o papai é bravo Cada título mais diferente pode olhar o cardápio Dá benção pra papai porque o papai é bravo Dá benção pra papai porque o papai é bravo Essa é a tropa, 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 que come e vale a música O risada tá cantando e as novinha tá gostando Tem cá, tem cá, tem cá, tem cá, tem cá, tem cá Tem cá, tem cá, tem cá, tem cá, tem cá, tem cá Tem 14 eu tô pegando, os pais não tô respeitando Que se dana, 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 dana A coisa toda não tem festa de 15 anos De 12, 12 nós cria, de 13 nós cria E quando faz 14 é Tem cá, tem cá, tem cá, tem cá, tem cá, tem cá Tem cá, tem cá, tem cá, tem cá Tem 14 eu tô pegando, os pais não tô respeitando Que se dana, 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 dana E se dana, 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 coisa toda E se dana, 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 coisa toda E doze, doze nós cria, e se de treze nós cria E quando saia tudo é é Tem quatorze eu tô pegando, os parra não tô respeitando E se dana, coisa toda não tem festa de quinze anos Tem quatorze eu tô pegando, os parra não tô respeitando E se é o bonde dos louco, te leva pra ver a estrela Vem as safadinha e também as careta Na casinha da árvore que tu, que tu, que tu, que tu vai dar Na casinha da árvore que tu vai dar Vem as safadinha e também as careta Na casinha da árvore que tu vai dar O papo, o papo é esse, eu te chamo de Eu te chamo, eu te chamo, eu te chamo de Mas quando chega na treta Toca na treta, ajei na treta O moleque focou na treta Ajei na treta O moleque focou na treta Toca na treta, ajei na treta O moleque focou na treta Mas quando chega na treta Vem sem calça Hoje que é uma volta Hoje que é uma velocidade Caradã E fã brasileira Herbert Vieixa Que tá sopando Essa vai só pra novinha Que tá sopando Essa vai só pra novinha Tem mulher vem galopando O cavalo tá gostando Tem mulher vem galopando O cavalo tá gostando Cavalo cinco danado Galopa de frente, galopa de lado Cavalo cinco danado Galopa de frente, galopa de lado É o som do DJ Ela vem eu boto tudo Ela fica de guardia Eu fico maluco Ela fica de guardia Eu fico maluco Ela vai pra doente Ela toma 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 Tá cansado é melhor que você tem que ir cano Tem que ir cano, nem que ir cano, nem que ir cano Tem tempo, tá cansado é melhor que você tem que ir cano Tem que ir cano, nem que ir cano, nem que ir cano Deixa mano, mas vem mulher berrepulando É creio, é creio neles É creio nelas Agora que vamos, agora que vamos A dança creio tem que ter disposição A dança creio tem que ter habilidade Pois essa dança ela não é mole não Eu venho te lembrar que são cinco velocidades A dança creio tem que ter disposição A dança creio tem que ter habilidade Eu venho te lembrar que ela não é mole não Eu venho te falar que são cinco velocidades A primeira é devagarzinho, é só aprendizado hein É assim ó, creio, 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 creio Se ligou, de novo Creio, 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 creio Número 2 Creio, 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 creio Continua fácil né, de novo Creio, 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 creio Tá ficando difícil hein Creio, 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 creio Agora eu quero virar quatro Creio, 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 creio Hotel, creio, 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 creio Mexendo o que vai sim O Metodo, Southside manono, calé Segura DJ Música A briseca é nóis, tipo Colômbia, na Colômbia A briseca é nóis, tipo Colômbia, na Colômbia A briseca é nóis, tipo Colômbia É o verbo vem pinar nesse bumbum Vem pinar nesse bumbum Vem pinar nesse bumbum Peu 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 Oi esse é o ponte do feu Peu 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 Do peu 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 Do peu 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 É o baile que é o verbo É o baile que é o fervo É o baile que é o fervo É o baile que é o fervo Vem pina nesse bumbum Produções e mixagens DJ Brendo, o 01 do iPad E aí, Sestou? É isso, é isso, foi milhares, foi mais do Sestou Muito obrigado pra todo mundo que sempre cola aí Valeu rapaziada Deixa o like pra dar aquela moral Comenta se possível, valeu Tamo juntão, valeu meu mano DJ Brandon Obrigado pela participação meu mano É isso rapaziada, até sexta que vem Se Deus quiser É nóis Inscreva-se, ative as notificações E deixe seu like